Oi gente, tudo bem com vocês? Já estou aqui na ativa. Hoje eu vou para a C&A, vou mostrar as novidades lá para vocês. Estou aqui com o David. Bom dia. Deixamos Marcos lá no colégio e eu até mostrei ele indo, né? E eu não falei como que foi. Ele ficou super bem na aula, ele amou o colégio e eu fiquei muito feliz. Porque o coração de mãe sempre fica assim, ai, será que vai dar tudo certo? Será que ele vai conseguir amigos? E deu tudo certo, graças a Deus. Ele conseguiu já vários amigos, já pegou telefone para jogar online quando não estiver no colégio. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu sei que vocês torcem por ele, por mim também. Então eu vim aqui compartilhar isso com vocês. É isso. Tenha um dia abençoado na paz de Deus. Fiquem com ele. Um beijo. Obrigada por estarem sempre aqui junto comigo. Tchau, tchau. Aqui no provador da C&A. Não sei se vocês estão reconhecendo esse local. E eu vou mostrar para vocês os acessórios que eu peguei para provar com os looks de hoje. Vou começar mostrando essa bolsa. Eu tenho certeza que eu vou usar com vários looks porque ela é linda, ela é versátil. Ela tem um tamanho muito bom. Cabe bastante coisa. Ela tem o detalhe na parte da frente com a fivela dourada. E ela, gente, aqui por dentro, ela tem esse compartimento aqui. Tem esse detalhe aqui na parte da frente que eu achei lindo também. E ela tem, além da alça menor, a alça maior que você consegue levar na lateral. E é bem prática para o dia a dia. E aí, como estamos falando de bolsas, vou mostrar essa aqui também, que é uma preta. Muito linda, macia, confortável. A bolsa confortável, ela traz um conforto a mais para o look total do dia a dia. Você consegue usá-la assim porque eu coloquei a alça para dentro, aquele truque que eu sempre falo com vocês. É só mesmo trançar aqui na parte da frente e colocar a parte de baixo para dentro. A parte da frente aqui. E fechar. E aí, aqui você vai adaptando o tamanho que você quiser. Você pode ainda deixar um pouquinho maior, se você quiser, deixando uma parte assim para trás. Vai ficar um pouquinho maior. Então, é uma bolsa com várias possibilidades para o dia a dia. É o que há. Uma bolsa preta a gente sempre usa, né? Vou mostrar uma sandália, porque eu até tenho uma dela. Que é essa aqui. O detalhe para o salto. Esse salto é incrível. Ele tem uma textura. Não é só o desenho. Você sente que tem aqui algo diferente. E ela tem esse sistema de só colocar nos pés, que eu amo e eu acho muito prático para o dia a dia. Para a gente que anda sempre correndo. É só colocar no pé. E ser feliz. Um escarpão que eu peguei. Na realidade, eu peguei duas cores. Esse saltinho aqui, que ele é menor e é muito confortável para você andar durante o dia. Para quem trabalha em escritório, para quem precisa ficar mais arrumada, mas quer um conforto a mais com o salto mais baixo. Esse escarpão é muito confortável. Ele tem um detalhe aqui por dentro, que ele é todo aconchoado. Se eu tiver um barulho, se eu tiver um... Não sou eu, né? Esse aqui, gente, é um outro modelo de salto. Estilo taça. Também tem aquele detalhe macio aqui. Essas duas cores aqui são essenciais para a gente ter no guarda-roupa e poder versatilizar as nossas peças. Estamos vendo muitas taxas agora. Tanto aqui na C&A, como nas outras lojas também. Está super em alta essas aplicações de taxas. E essa sandália aqui é muito fofa. Linda para você usar aí no seu dia a dia e trazer um toque de glamour para os seus looks aí mais descolados. E agora eu vou mostrar essa sandália, que tem também aplicações com taxas. Olha isso, gente. Quando eu vi, eu logo pensei, vou pegar. Tomara que tenha no site, porque as meninas vão amar. E ela tem esse salto, que é um salto um pouco mais grossinho. Também é muito, muito confortável. E agora vamos para os looks de hoje. Começando mais um provador C&A com muitas novidades. Lembrando vocês que o nosso código da consultora, Jocely Batista, junto com o cupom MINHA20, está aplicando 20% off em todas as peças da C&A. Então aproveitem, não só as peças que eu mostro aqui, mas também feminino, masculino, infantil. Então dá para aproveitar bastante. É só adicionar as peças no carrinho. Que aí, nas compras acima de R$299, você vai garantir esse desconto aí maravilhoso. Corre, aproveitem, porque eu não sei por quanto tempo que essa promoção vai ficar disponível para vocês. Então vamos começar aqui com um look básico, mais com uma pegada tique, digamos assim. Com uma tendência aqui, super em alta, que é a camisa de listras. Eu amei o caimento dela. Essa aqui é a PP. Eu peguei em um número menor, porque eu achei que ela ia ficar mais certinha no corpo. Porque a modelagem dela está um pouco maior. E uma calça jeans maravilhosa, reta, daquele modelo assim que a gente pode ter no guarda-roupa sempre. Nunca vai sair de moda. Amo esse modelo de calças mais retas, porque também, gente, ajuda a disfarçar o quadril. Eu gosto de disfarçar o quadril, porque eu tenho o quadril mais largo. E assim eu me sinto muito mais confortável. A parte de trás, para vocês, que eu achei que ela vestiu super bem também. Ficou linda, perfeita. Eu coloquei essa sandália aqui, maravilhosa. Gente, olha o detalhe desse salto. Deixa eu ver se o senhor vai mostrar bem de pertinho. É uma sandália maravilhosa, fácil de colocar nos pés. E eu achei, gente, linda para usar aqui com esse look. E olhem só, gente, que vestido maravilhoso. Tem essa fenda aqui na lateral, que eu amei, na medida. É tomara que caia um modelo de vestido que eu amo. E eu acho que fica muito lindo. Esse aqui, gente, está vestindo muito bem. Olhem só a parte de trás. Tem um lastex. Eu achei a estampa de muito bom gosto. Com essa parte mais clara. Eu acho que deixa a estampa mais fácil de combinar dessa forma, com acessórios. E aí coloquei essa sandália branca. Funcionou super bem. E colocaria também, gente, essa bolsa aqui. Usaria até assim, como clutch. E olhem só, gente. Dá até para ir no casamento. Com certeza. Um vestido muito bonito. E fica aí a dica desse look mara para vocês. E aí, o que vocês acharam? Um look lindo para vocês. Que esse aqui eu amei demais também. Achei, assim, muito a minha cara. Esse colete em alfaiataria. Está bem maravilhoso. E para usar com essa base toda branca. Coloquei com essa regata canelada. Bem basiquinha. Daquelas tem que ter. E eu achei que ela funcionou super bem para usar também. Com esse short em alfaiataria. Que ele tem um comprimento um pouco mais compridinho. O short tem bolso. Amamos, né? A bolsa. Vou mostrar aqui em detalhes para vocês. É linda também. Tem esse detalhe metalizado, dourado. Tem essa alcinha menor e alça maior também. Fez o link com o colete. Que é quase que da mesma cor. Essa sandália aqui tem um detalhe muito lindo na parte da frente com taxas. Bem moderninha. E eu gostei bastante dela também. Na cor dourada. Vou mostrar aqui a parte de trás. E aí, gente? Gostaram? E agora com esse cropped estampado com verde e esse nude. Muito lindo. Amei essa estampa. A parte de trás tem um lastex. E a saia tem essa amarração aqui na parte da frente. E ela tem um tecido bem levinho. Comfortável. Coloquei essa sandália aqui. Olha só, gente. O detalhe com taxas. Linda também. Esse salto aqui que é ótimo para você andar o dia todo. E não se sentir cansada. E a bolsa é essa maravilhosa também. Que eu achei lindíssima. Tem a opção das duas alças. E funcionou super bem aqui também. E aí? Gostaram desse look? E mais um look aqui lindíssimo para vocês. Da C&A. Essa calça aqui, para mim, é uma das que vestem melhor aqui na C&A nos últimos tempos. Ela é mais curta na parte de baixo. Então você consegue usar com uma sandália de salto. Você consegue usar com um tênis. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês. Que eu achei que ficou linda também. E aí eu escolhi essa bata branca maravilhosa. Ela tem esses detalhes aqui na parte de cima. Babados também. Elástico no punho. Coloquei essa bolsa branca. Para ficar tudo nesse tom mais claro. E coloquei também a sandália branca. Para fazer o link aqui. E aí, gente? Gostaram? E eu vou trazer como sugestão aqui para vocês. Esse macacão. Que eu achei lindo. Um tom de verde militar. Bem maravilhoso. Tem esse detalhe aqui do bolso. Que é bolso de verdade. Tem o bolso também aqui na parte de baixo. Ele vem com essa amarração aqui. E também tem os botões aqui. É uma sádia um pouco mais encorpada. Então ela modela o corpo. E coloquei com esse tênis branco. Que é aquele tênis assim, gente. Vai com tudo. Tem que ter. Maravilhoso esse tênis. Muito confortável. Gostei bastante. Aqui eu vou mostrar a parte de trás para vocês. Enfim, gente. Um look aí para um dia mais descontraído. Mas mesmo assim, maravilhoso e muito churroso também, né? Essa aqui, gente. É a regata mais vendida da C&A. Se não é a mais vendida. É uma das mais vendidas. Sempre está nos tops. E ela é muito linda realmente. Ela tem o diferencial desse detalhe em preto aqui. Que fica lindíssimo. Ela também, gente, esgoda super rápido quando entra. E aí eu vi que ela tem. Então aproveitem. Se vocês gostaram e querem um look lindo como esse. Com essa regata tendência, super estilosa. É a hora agora. Porque tem no site. E aí eu coloquei com essa calça preta. Bem básica. Daquelas assim, tem que ter. Linda com esse botão aqui. Aqui a parte de trás para vocês. E aí como a blusa tem esse detalhe no preto. E a calça também, né? Preta. Aí eu escolhi essa bolsa aqui. Que eu achei linda também. Ela tem um detalhe com textura. É bem macia. Confortável de você levar no dia a dia. A alça dela fica maior também. E aí a sandália. Eu coloquei essa aqui de salto. Para parecer mais o caimento da calça. Mas poderia super ser um tênis. Ia ficar muito lindo e muito estiloso aqui também. E aí, gente? Gostaram desse look? Mais uma novidade C&A, gente. Agora com essa calça clara. Lindíssima. Eu amo essa calça. Eu acho que ela veste super bem, gente. Ela é maravilhosa. E aí eu coloquei dessa vez com essa blusa aqui. Que é uma blusa com a gola um pouquinho mais alta. Traz um toque a mais de sofisticação. Aqui a parte de trás para vocês. E a bolsa escolhida foi a mesma. Dessa vez eu arrematei com um saltinho branco. Um escarpão maravilhoso. Que fez o link aqui com a parte de cima. E aqui, gente. Mais um look para vocês. Mais um vestido, né? E esse aqui tem o detalhe do botão aqui na parte da frente. Tem a alça um pouquinho mais grossa. E eu amei o fundo claro com essa estampa. Tem essa abertura aqui na parte da frente. Vou mostrar aqui a parte de trás. Que tem um lastex. E aí coloquei com essa papete branca. Que vestiu super bem. E é muito confortável, gente. Eu gostei bastante. E aí coloquei essa bolsa. Diminuiu um pouquinho da alça dela. Colocando para dentro. Que eu achei que fez o link aqui com o fundo. E deixou o look mais harmonioso. E é isso. Gostaram? Gostaram?